Olá, voltamos a transmitir ao vivo, direto do continente Antártico. A repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Olá, Roberto. A gente voltou agora de um ponto um pouquinho diferente, porque eu quero mostrar para vocês como é que essa área aqui do Brasil, na Ilha Rei Jorge, na Antártica, a gente tem bem aqui do meu lado direito, os cataventos, são aerogeradores que eles falam, que faz parte do projeto de produção de energia aqui na Estação Comandante Ferraz. Esses aerogeradores, junto com os painéis de energia solar, vão oferecer 20% da energia necessária para abastecer a Estação Comandante Ferraz, que está bem logo à frente aqui, vou pedir para o Júlio mostrar para vocês. Essa é a nova estrutura, a nova casa do Brasil aqui no continente gelado, em Verde Oliva, tem uma paisagem incrível. A gente fez um tour lá dentro mais cedo. São 32 camarotes, que é como o pessoal da Marinha chama os dormitórios. Cada camarote cabe duas pessoas, então, uma capacidade de receber 64 pessoas. Tem o dobro de laboratórios que havia na estação que pegou fogo em 2012. São 14 laboratórios com capacidade para atender até 50 pesquisadores durante o verão, que é a época em que a estação está aberta para os pesquisadores e para que a gente também, da reportagem, possa vir visitar o continente gelado. Aqui também fica cozinha, vai ter refeitório, tem uma área de convivência, tem academia, tem biblioteca. É uma estrutura realmente muito ampla, tem o dobro do tamanho da estação anterior para que as pessoas que passam muito tempo aqui tenham um pouco de conforto. Agora eu vou pedir para o Júlio mostrar para vocês essa paisagem incrível aqui da Baía do Almirantado. Essa é a vista que os militares e que a tripulação que fica aqui hospedada na estação Comandante Ferraz tem todos os dias. É realmente algo incrível, uma vista inacreditável e intocada. A gente tem que lembrar que a Antártica é o continente mais preservado da face da Terra. Ali na frente a gente tem o navio Ari Rongel, que faz parte da Frota da Marinha Brasileira e que trabalha junto com o Almirante Maximiano, que é o navio em que a gente está hospedado, nesse apoio ao programa Antártico Brasileiro. Então, Ari Rongel ali ao fundo, aqui mais para o lado, mais à esquerda, o Júlio vai mostrar para vocês, estão as antenas novinhas de comunicação que foram instaladas recentemente e inauguradas na segunda-feira, inclusive com uma teleconferência com Brasília e a participação do presidente Jair Bolsonaro nessa teleconferência. Também ministros de Estado vieram para participar da inauguração. Aqui, olha, mais à frente um pouquinho, vou continuar mostrando para vocês aqui um pouco do continente gelado. A gente tem aqui placas com distâncias daqui de onde nós estamos para várias cidades ao redor do mundo. Eu sei que de Brasília, de onde você está agora, Roberto, de onde está também a minha residência, são 5.215 quilômetros daqui de onde nós estamos até Brasília. Nem é tão longe assim. Lembrando que nós estamos aqui mais próximos de Porto Alegre do que Porto Alegre está próximo do Rio Branco, de Roraima. Então, para você ter noção de quão é importante a presença brasileira aqui no continente gelado, tendo em vista também que tudo o que acontece aqui afeta o clima do Brasil, afeta a costa brasileira, afeta todo o ecossistema brasileiro. Então, a Antártica não tem um dono, não tem um país que controla. Há 29 países que participam do Tratado Antártico na condição de votante. O Brasil é um desses países. E para participar desse tratado, o Brasil precisa ter base aqui científica, precisa fazer estudo aqui, fazer pesquisa. E é isso que a nossa estação brasileira proporciona. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Ali a gente tem um módulo isolado da Estação Antártica também, que vai ser inaugurado em Verde Oliva ali, Júlio, que é com os dados de meteorologia, com informações de meteorologia. E a gente tem também aqui de apoio dois lagos. A Estação Antártica Brasileira está exatamente entre dois lagos que fornecem água limpa o ano inteiro, água doce o ano inteiro para a estação. Então, são lagos que não ficam congelados. A posição é realmente estratégica dessa estação por conta disso, porque são lagos que não ficam congelados, ao contrário de quase tudo aqui na Estação Antártica, e que fornecem água para a estação brasileira. Mais cedo me explicaram que ele fica apenas com uma fina camada de gelo na superfície, mas embaixo a água é possível de ser tirada e de abastecer a estação. Então, são muitas curiosidades. Realmente é um lugar, assim, inigualável, que exige também muito esforço para estar aqui. Vocês vejam que eu estou com uma roupa especial. Hoje até consegui tirar as luvas porque não está tão frio assim, zero grau. Mas exige uma condição especial da gente, uma condição especial de transporte. Para vocês terem ideia, a Estação Antártica teve de ser construída durante três anos, metade na China, metade aqui. Primeiro foi construída, pré-moldada lá na China, trazida nos containers, nos navios, para cá, para poder ser instalada. Porque as condições aqui de operação só são possíveis no verão, que é a época que a gente está. O inverno começa agora em abril, e aí a estação tem que ser praticamente esvaziada. A partir de abril só vão ficar aqui 16 militares e 25 trabalhadores chineses dessa empresa da China que construiu a estação, mantendo a estação ativa, fazendo manutenção. E o restante, os outros 200 trabalhadores chineses, voltam para casa porque realmente não há condições de ficar aqui nesse período. Bom, então são essas as informações. Eu vou voltar depois na matéria com todos os detalhes, mostrando dentro da estação todas as curiosidades desse local maravilhoso e dessa casa brasileira, desse pedacinho de Brasil aqui no continente gelado. Obrigado. Obrigado.